Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri One-two Lemp Right Lemp Próximo, amigo. 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 Próximo, amigo.